Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Contratado no início desta temporada, Bruno Rodrigues segue sem espaço no São Paulo e nos últimos dias recebeu uma investida da Ponte Preta, seu ex-clube, porém as partes não chegaram a um acordo. Mesmo assim, a macaca não desistiu e tenta repatriar o atacante, que fez 11 gols e deu 12 assistências na temporada passada. A proposta foi de empréstimo, mas o tricolor recusou, falando que tem planos para o jogador e quer mantê-lo no plantel. Vale lembrar que o atacante de 24 anos está emprestado junto a Tombense e o tricolor tem opção de compra imposta no contrato após esse período. Em nota oficial, o Corinthians oficializou o empréstimo do volante Ramiro, que vai para o Al-Wazli, dos Emirados Árabes. O meia de 28 anos viaja para o Oriente Médio nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o contrato, que será válido por um ano. O contrato tem ainda a opção de compra. Esvinho Reit está de volta ao Bayern de Munique após uma temporada longe. O goleiro de 32 anos chega para ser reserva de imediato para Manuel Neuer, chegando desse modo no time Bávaro sem nenhum custo, após deixar o Hamburgo também da Alemanha. O tempo de contrato, porém, não foi revelado até o devido momento. Em contrapartida, o Bayern anunciou a saída de Alexander Nubel, goleiro jovem de apenas 24 anos e que é tratado por lá como substituto de Neuer. O arqueiro ficou sem espaço na temporada passada e agora será emprestado ao Mônaco da França pelo período de dois anos. De fato, foi emprestado para adquirir mais experiência e, na volta, substituir o arqueiro, já que Manuel Neuer está com seus 35 anos. Existe uma cláusula no contrato onde o Bayern pode pedir o retorno do goleiro ao fim dessa temporada. O Mônaco já fez o anúncio oficial em suas redes sociais. Livre no mercado após reincindir o seu contrato na China, o brasileiro Paulinho está perto de voltar para a Europa, onde já defendeu a camisa do Barcelona. Aos 32 anos, Paulinho se aproximou do Galatasaray da Turquia. O acordo está bem encaminhado e deve ser concluído já nessa semana. Paulinho tinha sondagens do Brasil, porém sempre deixou claro que tinha o desejo de voltar para a Europa. Sendo assim, deve ser anunciado em breve. Lembrando que ele chega sem nenhum custo. O Everton abriu conversas com o goleiro Sérgio Romero, que está livre no mercado após deixar o Manchester United. Ou seja, é uma contratação livre de compensação financeira. Segundo o jornal Daily Mail, o time inglês não está sozinho na jogada. A Juventus também já mostrou interesse no argentino. O time de Liverpool teria uma certa vantagem, já que o arqueiro já está habituado no futebol inglês e teria mais tempo de jogo por lá. Sérgio Romero tem 34 anos e nos próximos dias deve definir o seu futuro para a nova temporada. Com pouco espaço no Barcelona na última temporada, Rick Puigde deve sair nesta janela, já que dificilmente terá espaço com o Ronald Koeman. Tanto o jogador como o clube espanhol estão dispostos a traçar um novo caminho. Vendo que o empréstimo seria bem interessante. O Granada, também da Espanha, está interessado e já fez os primeiros contatos com o clube catalão. Inclusive, a direção do Granada já contatou o jogador e ele vê com bons olhos ir para lá. Onde poderia ser uma peça importante na temporada e quem sabe até ser titular. O Meia de 21 anos tem contrato até 2023 e está avaliado em 18 milhões de euros. E, a princípio, sai por empréstimo nesta temporada. Além do Granada, outros times já manifestaram interesse. Mas é quem mais está à frente no momento. O Meia atacante, Luiz Alberto, está determinado a deixar Alásio nesta janela de transferências. Isso porque pretende dar um novo salto em sua carreira. Desse modo, segundo a mídia europeia, o espanhol pediu para o time italiano colocá-lo para transferência. Real Madrid, Milan e Juventus são alguns times que já manifestaram interesse no jogador em outras oportunidades. Porém, é uma negociação bem complicada. Isso porque ele tem contrato com a Alásio até 2025 e tem um alto valor de mercado. O presidente da Alásio deixou bem claro recentemente que só aceita a saída do jogador por valores na casa de 60 milhões de euros. Mas tudo depende de um consenso. Se chegar uma proposta por valores parecidos ou até abaixo do que esse, o jogador pode entrar na jogada e forçar a sua saída. Luiz Alberto tem 28 anos e chegou na Alásio em 2016, vindo do Liverpool. E após 5 anos, entende que está na hora de mudar de ares. Após não conseguir fechar com Oliver Giroud, que renovou com o Chelsea, o Milan foi atrás de um alvo antigo, que é Luka Jovic. O time eroceneiro está de volta à Liga dos Campeões e pretende se reforçar bem nessa janela para conseguir se manter no topo do futebol mundial. O Milan, inclusive, já entrou em contato com o Real Madrid para avaliar a contratação do Sérvio, que está fora dos planos da equipe merengue. Jovic chegou em 2019 na Espanha por 63 milhões de euros, porém nunca rendeu o esperado e se desvalorizou muito no mercado. Na temporada passada, inclusive, ele foi emprestado ao Frankfurt da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, hoje o seu valor de mercado é de apenas 20 milhões de euros. Como está fora dos planos do Real Madrid para essa temporada, o agente do Sérvio já busca uma saída, e é aí então que o Milan entra. A intenção do time italiano é um empréstimo de uma temporada, mas com opção de compra fixada após esse período. Até o devido momento, o Milan foi o único time que fez contato e pode em breve, então, anunciar o centroavante de 23 anos, que até o momento é um dos grandes alvos para o ataque. O nome de Dani Olmo segue a tempos no radar do Atlético de Madrid. O jogador é acompanhado desde os tempos de Dinamo de Zagreb da Croácia, e agora no Red Bull Leipzig da Alemanha, novamente alvo de Simeone. Na Alemanha o jogador está muito bem e é importantíssimo para a equipe, por isso se torna uma negociação bem complicada, já que teria que convencer o primeiro jogador. Dani Olmo está no radar do time de Madrid para o sistema ofensivo, mas até o momento não teve nenhuma investida. Com 23 anos, o jogador espanhol tem contrato na Alemanha até 2024 e está avaliado em 45 milhões de euros, porém para sair, terá que receber uma proposta bem acima disso. Após o Atlético de Madrid manifestar interesse em Rodrigo Bentancur, PSG e Chelsea também sinalizaram o interesse e querem o meio campista para a próxima temporada. Por sua vez, o Paris Saint-Germain busca melhorar o meio de campo nessa temporada, e já anunciou o Wijnaldum, porém o jogador da Juventus é visto como mais uma boa opção para esse setor. O Chelsea também busca um meia, mas não com tanta intensidade. Na Juventus, o uruguaio não é titular incontestável, mas é uma peça importante que roda o elenco. Mesmo assim, o time de Turim vê com bons olhos um negócio nesta janela, para justamente fazer novos investimentos. Avaliando a saída de Rodrigo Bentancur em 35 milhões de euros, valores que tanto o time de Paris quanto o time de Londres consideram acessível e podem pagar tranquilamente. Apesar de não ter muito destaque, Bentancur tem apenas 24 anos e é um dos grandes nomes do Uruguai, sendo considerado como grande aposta para a nova temporada. Bom galera, então essa foi a edição do Mercado da Bola desta segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! coin CAD EEEE 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 EEEE